Olá, meu nome é Mel Douglas, tive a honra de ser convidado pela Abramos para cantar duas canções especiais para mim. A primeira, Eu me caso com você, de Mel Douglas. E a segunda, O amor que me me arrebata, de Mel Douglas e Daimon, de Atália. Eu gosto muito de você, e o que você quiser de mim, no que você fluir de bem querer. Eu sigo com você, além do infinito, e posso até dizer, juro que me caso com você. Eu gosto muito de você, e de mais ninguém, eu só me rendo por amor, do amor eu sorriso. E o que flui, que flua mais, muitas matinês. E eu me caso com você, no melhor glamour francês. Eu me caso com você, sob os olhos de Paris. Eu me caso com você, e você me faz feliz. Eu gosto muito de você, e de mais ninguém, eu só me rendo por amor, do amor eu sorriso. E o que vem, e o que flui, e o que flui, que flua mais, muitas matinês. E eu me caso com você, no melhor glamour francês. Eu me caso com você, sob os olhos de Paris. Eu me caso com você, e você me faz feliz. A chama não se apaga, e o sonho não tem fim. O amor que me arrebata, contigo eu vivi. Não sabes, mas eu sinto falta de ti. Meu amor que saudade, não te esqueci. É triste a realidade, sem teu frescor, e teus perfis. Mas eu nunca que perco a esperança, aqui dentro do meu coração. E viver novamente contigo, é a promessa que eu me fiz. Pois a chama não se apaga, o sonho não tem fim. Eu nunca que perco a esperança, aqui dentro do meu coração. E viver novamente contigo, é a promessa que eu me fiz. A chama não se apaga, o sonho não tem fim. Essa felicidade, tu és pra mim. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.